Você tá com esse braço mole, flácido, bem redondo? Vou te mostrar agora três movimentos pra você afinar seu braço de uma vez por todas. O primeiro deles, você pode fazer na poltrona, no sofá, tanto faz. É essa extensão de cotovelo aqui, ó. Ah, Matheus, é muito pesado pra mim. Pode fazer parando, ó. Faz uma e para. Faz uma e para. O segundo movimento é uma extensão de cotovelo em pé, o famoso coice. Você pode fazer com ou sem peso, dessa forma. O terceiro movimento é uma prancha tocando os ombros que eu vou te mostrar agora. Desse jeito. Qual a ideia desse movimento? Manter o tríceps em isometria e cada vez mais afinando seu braço. E você, já faz algum desses movimentos na sua rotina de treino? Então se você tem o objetivo de afinar o braço, pode colocar esse exercício na sua rotina e, claro, me segue aqui pra mais conteúdo.